Alva Joana Mesmo assim gosta de se divertir, não rouba nem vai pedir, mas não gosta de trabalho Diz a sorrir que o trabalho não consome, como à noite nunca dorme De dia ferro a galho Gosta de ferrar o galho, gosta de ferrar o galho A minha prima Joana vai todo o dia para a cama, gosta de ferrar o galho Gosta de ferrar o galho, gosta de ferrar o galho A minha prima Joana vai todo o dia para a cama, gosta de ferrar o galho Tu queres a zona Joana, vai fazer a trabalhar A minha prima por gostar tanto de cama, até já ganhou uma fama na minha freguesia Ontem à tarde eu fui a visitar, para saudades matar, que há tempos que não havia Quando a vi fui a logo abraçar, na hora de descansar fui fazer-lhe companhia A minha prima é jovem e bonita, e como não é esquisita Ferrar-me o galho todo o dia Gosta de ferrar o galho, gosta de ferrar o galho A minha prima Joana vai todo o dia para a cama, gosta de ferrar o galho Gosta de ferrar o galho A minha prima Joana vai todo o dia para a cama, gosta de ferrar o galho É mesmo assim, gosta de se divertir, não rouba nem vai pedir, mas não gosta de trabalho Diz a sorrir que o trabalho não consome, como à noite nunca dorme De dia ferra o galho Gosta de ferrar o galho Gosta de ferrar o galho A minha prima Joana vai todo o dia para a cama, gosta de ferrar o galho Nunca mais ganhas juízo mulher, ferrais-te parta Gosta de ferrar o galho 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 Gosta de ferrar o galho